Bom dia a todos, meu nome é Mário Batiste, eu sou terapeuta passional de formação, tenho 29.300 e algumas horas de clínica e assistência, completando esse ano, porque eu participei de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, para ver como que está a saúde mental de quem trabalha com saúde mental. Sou também professor e coordenador de pós-graduação de saúde mental e saúde funcional da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. A pretensão do dia de hoje é a gente falar da CIF, da importância da CIF na construção dos indicadores de saúde do país, da construção dos indicadores em determinadas áreas estratégicas, sua importância, as dificuldades que se elevam, ou que se erguem nesse período, desde que a CIF se tornou um instrumento da Organização Mundial de Saúde, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde do Brasil, portanto o Brasil é país-membro da OMS, que assume a CIF através dessa resolução do CNS. de lá para cá, em vários países, não só no Brasil, muita dificuldade para implantar a classificação internacional de funcionalidades, em razão, em parte, de sua complexidade, em parte, da ausência de uma certa cultura de trabalho em equipe, para a formulação, para a utilização e implantação da CIF, em parte, por ausência dos primeiros treinamentos, já no período de graduação, posteriormente treinamentos e capacitação continuada em ambiente de trabalho, principalmente naquelas instituições diretas ou indiretamente ligadas ao sistema único de saúde. Então, são várias as dificuldades, não só no Brasil, como eu disse para vocês, mas no mundo em geral. Os países que melhor se desenvolveram e vêm utilizando a CIF no mundo, se destaca, quase que em primeiríssimo lugar, Portugal, aonde nós temos o chamado Ministério da Pessoa Portadora de Deficiência, ou algo semelhante. Desculpe se eu me enganei na formulação. Mas, em Portugal, a classificação internacional de funcionalidades ganhou uma extensão muito grande, extrapolou o ambiente da saúde e já está participando do ambiente da educação, aonde também professores, além de profissionais de saúde, compartilham informações sobre a saúde funcional e sobre aspectos da funcionalidade para juntos construírem aquilo que nós denominamos da relativização das incapacidades. Ou seja, no modelo mais antigo, no modelo mais biomédico, com uma forte centralidade biomédica, nós tínhamos a deficiência ou a desabilidade, que é uma palavra mais ou menos traduzida para o português, e a descapacidade, que é o termo usado em espanhol, não seja uma coisa absoluta, como quando se lançava uma outra classificação internacional, que é a CID, a CID 5, 6, 7, 8, 10, com as suas evoluções. E aí, com a palavra deficiência ou descapacidade ou desabilidade, se encaixotava a vida da pessoa, de tal sorte que ela ficaria, então, imóvel dentro do curso de sua vida. A classificação internacional de funcionalidade foi construída no mundo, pela Organização Mundial de Saúde, por profissionais e por associações de pessoas deficientes. No Brasil, assumiu-se a palavra deficiência para tradução, em razão e de vários fatos, é que a palavra incapacidade no Brasil tem um cunho de pessoalidade. Ser capaz ou incapaz parece uma obrigação do indivíduo e uma questão relativa à sua vontade e voluntariedade. E deficiência já é algo estabelecido em língua portuguesa, como algo que todos têm algum nível de déficit em alguma coisa, em alguma área de sua vida, portanto, passa a ser um atributo, um adjetivo sem uma distinção negativa. Longe do que se pensava anteriormente, anos no Brasil nós ficamos tendendo de um nome para outro para sermos politicamente corretos ou politicamente e tecnicamente corretos na hora de formular essas questões. Mas, realmente, o peso sobre a questão da incapacidade é bem maior quando se trata, é bem maior porque ela se assenta, ela fica sob o indivíduo, centrada nas suas habilidades e nas suas capacidades. Eu gostaria de saber quantos já fizeram alguma capacitação, algum treinamento da CIF. Tem alguém aqui que já fez? Ok. Mais algumas pessoas aqui fizeram. Isso é importante porque nós poderíamos partir de um ponto mais avançado, mas nós temos que dar alguns passos antes disso. de tal sorte que, no curto espaço de tempo que nós temos, eu vou tentar fazer uma apresentação sintética, ao máximo abrangente, mas de preferência de forma que ela tenha um foco e daqui se possa sair com um conceito sobre a CIF mais, vamos dizer, mais pontual, mais focal, porque é um instrumento complexo. Então, a CIF, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou já tiveram a oportunidade de manusear, é um livro de inúmeras páginas aonde se tem 9.999 códigos. Esses 9.999 códigos são utilizados para descrever a saúde funcional de um indivíduo. Então, cada código vai descrever um aspecto da saúde funcional da pessoa. Esses 9.999 códigos dizem respeito às funções do corpo, dizem respeito às estruturas anatômicas do corpo, dizem respeito às atividades do indivíduo na sua vida diária, desde trabalho, lazer, atividade cívica, atividade escolar, comunicação, relação interpessoal, tarefas cotidianas, autocuidado e cuidado do seu entorno. E também diz respeito aos fatores ambientais que estão ao entorno de nossas vidas, do que nós nos alimentamos, dos produtos e tecnologias, das atitudes das pessoas, das atitudes positivas ou negativas, do meio ambiente modificado, natural, ou modificado pelo ser humano. E aí a classificação internacional de funcionalidades busca, na interação desses três eixos fundamentais, poder entender e descrever melhor o ser humano e sua relação com os estados de saúde e relacionados com a saúde. Nesse sentido, a classificação permite, diferentemente do modelo biomédico anterior, e agora este modelo é denominado de biopsicossocial, a classificação internacional, o modelo biomédico era a análise pura e simplesmente, não menos importante, importante também, mas mais simplificada do ser humano, porque trata-se de observar o corpo do indivíduo, sua fisiologia e suas alterações anatômicas. Ok? Então era esse modelo anterior que nós tínhamos. Então, o indivíduo é quem, para o modelo biomédico? O indivíduo é um corpo com funções e fisiologia somado às estruturas anatômicas do seu corpo. Então, este é o modelo biomédico. E o modelo da classificação internacional de funcionalidade, que é biopsicossocial? É o corpo com suas estruturas anatômicas e com suas funções, sua fisiologia, em confronto com o ambiente, com os produtos, tecnologias, pessoas, leis, Estado, polícia, juízes, promotores, família imediata, família ampliada, drogas, alimentos, tudo aquilo que está no entorno de um ser humano. E, além disso, do confronto entre este corpo humano e o ambiente, as inúmeras formas de existir no mundo, através do trabalho, através da comunicação, através da escola, através do lazer e assim por diante. Então, a CIF não quis só medir a capacidade e a função e as estruturas do corpo tão somente pelo modelo visando tão somente o corpo, mas este corpo humano em confronto com a realidade, em face da realidade. E é isso que nós denominamos situação real de vida. Uma coisa é o corpo estudado, apartado, o corpo laboratorial, apartado da realidade. Outra coisa é este corpo, este ser, esta pessoa, em choque, em contato, em interação com o meio que cerca esta pessoa. Então, de forma... Não sei se nós temos uma caneta aqui. Um pincel, por favor. Eu vou fazer, então, um esquema onde tudo isto que eu disse até agora nós vamos contemplar e eu vou tentar, porque nós temos pouco tempo, fazer exatamente de uma forma esquemática uma apresentação da CIF numa só página. Ok? Porque uma das dificuldades da CIF também é a forma como você ensina. E se você ensina de forma mais difícil do que ela está já no livro, ok? Então, nós vamos tendo mais dificuldade ainda com as coisas, né? Então, como eu disse para vocês, nós temos um primeiro núcleo, vamos chamar de núcleo, que é o corpo humano. esse corpo humano, esse corpo humano tem uma letrinha na CIF para caracterizá-lo, porque o que é a letra B de corpo em inglês, ok? Então, uma letrinha para dizer desse corpo. E esse corpo tem funções e estruturas para as funções o B para a estrutura o S de structure do inglês, ok? Esse é o primeiro código mais simples da CIF. depois, como eu disse para vocês, nós temos um outro grande conjunto, que é o ambiente. E a letrinha para caracterizar o ambiente, E, entre o corpo e o ambiente surge a produção humana. O ser humano não come só para comer, ok? Ele come para se divertir, ele come para dizer que comi que nem um boi, né? Ele come para fazer charme a alguém, ele come para convidar alguém para comer com ele, ok? Ele come para fazer festa, ele come por várias razões que não só o ato de se alimentar como os das outras espécies. O ser humano não anda tão somente para caçar ou tão somente para ir atrás de sua prole. O ser humano anda por várias razões, até muitas vezes ele anda sem saber para onde vai, mas ele anda por muitos lugares. O ser humano tem um excedente cognitivo, razão pela qual faz com que ele seja invejoso de todas as espécies. e desta inveja ele aprenda a mergulhar e a ficar horas debaixo da água e aprenda a voar e ficar horas sobrevoando a existência. e tão é forte a sua inveja que ele quando usa um pé de pato copia o pé de pato do pato e faz um pé para ele. De tal maneira quando estou dizendo isto é que entre este corpo e o ambiente o ser humano produz significados. Isto significa várias atividades e várias formas de participar na vida. Se o ser humano não tivesse essa pluralidade esse excedente cognitivo não precisava nem dez mandamentos porque dez mandamentos são dez vedações para a criatividade humana. E se vocês perguntarem se tem dez mandamentos eu pergunto se tem dez mandamentos quantos pecados tem? o pecado tem um monte de jeito de fazer deve somente existir dez se existem dez mandamentos mas a forma de realizar aquilo que está vedado há uma criatividade muito grande por parte do ser humano então ele tem um excedente cognitivo então ele passa a desenvolver o que nós denominamos atividade humana e mais do que atividade humana a participação que é o seu envolvimento nessa outra condição que eu disse para vocês a atividade aqui é comer aqui pode estar até comendo mas está comendo para se relacionar para participar da vida para se envolver para se comunicar né porque todo ato toda pretensão banhada de intencionalidade da consciência é uma atitude participativa ok então para esta para este conjunto para este conjunto a letra é D de domínios ok são os domínios humanos o ser humano domina o trabalho domina a educação a cultura a sua organização social seu entorno seu entorno seu autocuidado de formas múltiplas as duas indústrias que mais crescem no mundo é a de produtos de beleza e autocuidado e cuidado com a casa de tal sorte que são as coisas mais próximas do ser humano e são as duas mais fortes razões de adoecimento humano a ausência de autocuidado e de cuidado com o entorno ok segundo a organização mundial de saúde né todo mais é mais distal de causas de problemas de saúde do que esses dois elementos autocuidado e cuidado com o entorno nós sabemos disso porque o autocuidado e o cuidado com o entorno é o estilo de vida então aí o que eu como o que eu bebo o que eu fumo se eu não fumo ok todos esses fatores são 55 52% razão de adoecimento no mundo as causas genéticas são 10% nas estatísticas mundiais ok então veja aqui o ser humano da a medida que ele como ele é ativo a forma como ele é ativo e de como ele participa da sua existência é que vai determinar a saúde por isso que a organização mundial de saúde diz que saúde é aquele que tem equilíbrio e domínio na sua vida ativa e participativa e aquele que está de bem com a sua vida ativa e participativa relativizou suas incapacidades relativizou suas inabilidades relativizou sua deficiência ok então a busca hoje é que existem coisas no corpo e nas funções do corpo que são irreversíveis ok mas nem por isto esta deficiência este déficit corporal necessariamente é o que uma condenação da vida para para a não existência de uma vida ativa e participativa ok então este é um novo modelo a nova percepção né da dessa organização chamada OMS Organização Mundial de Saúde daí que nós temos o ambiente e o ser humano o corpo e o ambiente isto aqui é a manifestação dessa relação do ser humano e o seu ambiente ok então a manifestação como nós sabemos se a pessoa está ativa ou participativa através do seu comportamento das suas necessidades expostas e das suas intenções nós reconhecemos a vida ativa e participativa né e em tudo que nós fazemos tem ambiente seja ele natural seja ele com interferência humana e o que existe no ambiente pode ser barreira ou pode ser facilitador né pode ser uma barreira desde estrutural até uma barreira atitudinal a minha atitude não permite a pessoa ter uma vida ativa e participativa a atitude da família não permite que a pessoa tenha uma vida ativa e participativa a ausência de um medicamento não permite que a pessoa tenha uma vida ativa e participativa ok a ausência de amigos não permite que a pessoa tenha talvez tenha uma vida ativa mas não participativa e nós sabemos que as causas da maior causa de adoecimento está ausência de família ausência de amigos né o que torna a pessoa cada vez mais reclusa só em atividades mas atividades sem sentido é aí que o mundo vai perdendo seu sentido vai restando só trabalho só atividade né para auto manutenção mas não há um desabrochar para a vida participativa será que alguém pode arrumar uma água para mim por favor então o tempo inteiro isto é como um ciclo um ciclo ok e aí nós temos algumas coisas adjetivos atributos para esses grupos ok quando nós estamos falando do corpo as funções do corpo e as suas estruturas nós estamos falando de deficiência e o seu contrário eficiência ok deficiência no sentido mais amplo do que uma mera quer dizer mais amplo do que a definição às vezes muito tradicional que é ausência ou deformidade de uma parte da anatomia mas deficiência como um certo débito para conseguir alguma coisa ok um déficit para o alcance de alguma coisa com certeza na vida de vocês vocês desde que nasceram vieram encontrando déficits ou débitos ou dificuldades com o seu corpo com o seu corpo e sua fisiologia para o alcance daquilo que vocês queriam um exemplo simples você fica gripado altera a fisiologia do seu corpo e sua vida participativa fica comprometida ok pelo menos naquele período suas atividades ficam comprometidas você fica na frente do computador com não sei quantos papéis ali né dessa vez não vou sarar dessa vez eu vou morrer disso porque o ser humano desde que nasceu acha que vai morrer não tenha dúvida né mas ele acha que vai morrer frequentemente porque quando ele nasce ele acha que ele está morrendo aí ele viu que não deu nada aí o estômago dele começa a doer porque ele nunca sentiu isso ele fala isso é morte vai acabar comigo isso mas aí vem o leite e ele bom não foi na primeira não vai ser na segunda depois vem uma outra dor no abdômen que ele nunca conheceu resultado de ter tomado esse leite a cólica aí ele fala bom se não foi da primeira não foi da segunda dessa não passa porque essa é mais longa ok mas daí começa a amadurecer aquele déficit que tem aquele aquele intestino aquele tubo digestivo com relação ao leite materno se habitua esse déficit diminui e aí a criança dorme melhor se adapta melhor e de fato não morreu mas daí vem uma dor bem do lado assim da cabeça dele nessa área que é infernal e ele fala se eu não morri na primeira não morri na segunda não morri na terceira desta eu não passo ok e aí então a mãe pega uma fralda úmida passa no ferro e coloca calor úmido e a membrana timpana ganha complacência diminui a inflamação e cede um pouquinho aquele mal estar e ela não morre e assim o ser humano de lá pra cá desde o dia que vocês nasceram tem gente já agora morrendo de fome morrendo de sede morrendo de sono morrendo de cansaço morrendo de tristeza morrendo de alegria morrendo de amor as pessoas morrem todo o tempo em que elas sentem que algo é muito intenso fora do comum e aquilo que é muito intenso fora do comum ai estou morrendo de saudade ok né por conta que ele quer determinar a intensidade dessa saudade daí que nós temos então nessa como atributo para qualificar esse D então para dizer desse B desculpa né seja ele que D for que função do corpo for que parte do corpo for eu vou usar o atributo deficiência ok para o ambiente são dois atributos que eu vou utilizar para o E facilitador ou barreira ok então minha família facilita ou é uma barreira para minha vida ativa e participativa parte da minha família é barreira parte da minha família é facilitadora ok o medicamento com todos os efeitos colaterais embora tenha sido colocado como um facilitador na vida da pessoa pode se transformar numa barreira para essa pessoa os profissionais de saúde também estão no ambiente são considerados ou facilitadores ou barreira um diagnóstico uma avaliação terminativa pode ou facilitar a vida da pessoa ou torná-la perpetuamente encarcerada num diagnóstico ou numa avaliação então é preciso a Organização Mundial de Saúde queria saber como ela detectava quais eram os outros fatores que participavam de uma vida saudável quais eram os outros fatores fora o corpo e suas funções e estruturas quais eram os outros elementos e componentes que interferiam na saúde da pessoa ora se então 52% estavam no estilo e nas escolhas e decisões das pessoas logo o que acabaria acontecendo que se nós olhássemos né suas atividades e as suas escolhas com relação ao ambiente nós poderíamos produzir melhores indicadores de saúde né a tal ao tal ponto isto que nós podemos produzir indicadores de saúde se nós pegarmos uma criança com uma paralisia cerebral uma criança com paralisia cerebral e com um certo grau importante de dependência que deve viver com apoio não fala o que precisa porque eu não falo que precisa viver com apoio porque precisa parece ser necessidade tão somente da criança com paralisia cerebral mas deve demonstrar que não só ela precisa mas é obrigação da sociedade da família do estado lhe dar apoio porque aí estão presentes as leis para isso se formam profissionais para isso tem vocação ou não para ser o cumprimento do apoio o facilitador na vida dessa pessoa então é óbvio que a classificação não vai avaliar só a funcionalidade da pessoa mas o quanto o sistema de saúde o quanto as instituições o quanto os profissionais suas condutas são capazes de ser efetivamente um apoio a essas pessoas então voltando a essa criança com paralisia cerebral ela se tem amigos se tem família imediata que lhe dá e lhe oferece essas necessidades ela do ponto de vista corpóreo funcional ela pode não andar mas do ponto de vista da vida ativa e participativa ela tem mobilidade social ela anda né porque nós não podemos pensar que só a cadeira de roda é uma tecnologia assistiva o ser humano também é uma tecnologia imensa com muito maior potencial que muitos aparelhos né é uma tecnologia dentro do processo de saúde assistiva ok então esses conceitos vem se transformando através da por meio da intervenção da classificação internacional de funcionalidades tá então aqui nós temos facilitador e barreira como atributos ok para julgamento né para juízo e decisão para avaliação das pessoas ok então para julgar a pessoa neste caso aqui eu vou ter capacidade e desempenho dois conceitos totalmente distintos o desempenho a capacidade está mais ligada a atividade e o desempenho ligada a participação tá então veja para avaliar segundo a CIF eu preciso avaliar a deficiência da estrutura e das funções do corpo preciso avaliar se no ambiente quais são os facilitadores e quais são as barreiras no ambiente desta pessoa e tenho que avaliar ainda suas capacidades e o real desempenho dela na vida ok qual é a diferença então de capacidade de desempenho a diferença entre capacidade de desempenho é que capacidade é medida através da visão clínica de um profissional ok a capacidade é uma mensuração em ambiente controlado e simulado porque a clínica a sala da fisioterapia da terapia ocupacional do fonaudiólogo do psicólogo do serviço social esta sala é um ambiente simulado não é a situação real de vida onde a pessoa vive o cotidiano dela então quando eu verifico a capacidade da pessoa eu verifico com algumas técnicas né que cada profissão tem então eu vou medir tônus muscular né eu posso ver amplitude articular eu posso ver o que a construção de linguagem né a construção da própria fala né como não como conceito de linguagem mas como conceito motor né de expressão então somente eu posso ver o autocuidado e a capacidade de autocuidado um psicólogo pode olhar a capacidade de gerenciar o estresse no dia a dia ok e todas esses termos né que são de capacidade e desempenho vão revelar algum resultado quando eu avalio capacidade eu verifico aqui só pra tá ficando pequenininha a lousa mas vocês vão fazendo mais largo no papel pra vocês tá então quando eu vejo capacidade eu avalio capacidade eu estou querendo ver as limitações ok então eu estou vendo limitações de capacidade isto é feito em ambiente simulado então por exemplo eu digo andar uma distância de 4 metros ok isso é um teste vamos dizer em tantos segundos ou minutos perfeito eu tomo como padrão este piso né e este piso fica sendo padrão mas a pessoa na realidade ela mora na penha em São Paulo ok ou no Rio de Janeiro né e a rua é deste jeito ok então uma coisa é no ambiente simulado outra coisa na situação real de vida e a situação real de vida são as restrições que eu estou atrás o que restringe o desempenho da pessoa não é que nós não podemos nós podemos avaliar desempenho mas para avaliar desempenho eu preciso entrevistar a metodologia para avaliar desempenho é entrevista questionário eu pergunto a pessoa quanto de dificuldade você tem tido no seu dia a dia para fazer tal coisa ok quanto de dificuldade você tem tido nos últimos 15 dias com a sua memória quanto de dificuldade você tem tido na sua vida nos últimos 15 dias para sair de sua casa ou se movimentar dentro dela ok quando eu faço isso estou vendo desempenho porque só quem pode me dizer da situação real de vida é o indivíduo né então são instrumentos diferentes para capturar situações diferentes ou um aspecto simulado que é a capacidade para detectar limitações e outro é o desempenho real da pessoa em situação de vida para detectar restrições nós sabemos que as pessoas que estão com processos degenerativos por exemplo tem dificuldade um dos primeiros sintomas e mais importantes entre os componentes básicos da cognição é a memória ok ocorre que uma coisa é nós testarmos a memória dentro do nosso da nossa clínica outra coisa é a pessoa sob pressão tendo que lembrar no instante que ela está realizando uma atividade no cotidiano que ela está participando e tem pessoas com paciência ou sem paciência não importa é a situação real de vida muitos de nós mesmo não entendendo processos degenerativos nesse instante também isso não quer dizer que eu estou dizendo que vocês vão ter que eu acho que não as pessoas sob pressão reduzem sua capacidade de concentração ou bloqueiam a evocação da memória pregressa principalmente mais do que aquela de curto prazo chamada declarativa ou semântica ou episódica né então o que que nós temos aqui já e nós podemos para avaliar eu vou avaliar se partes ou funções do corpo estão deficientes vou avaliar se a pessoa tem encontrado limitações e restrições em dois tempos né o tempo o instante simulado dentro do consultório e o instante que é chamado a capturar informação de um instante na situação real de vida e eu já tenho como avaliar agora o quanto algo é facilitador ou o quanto algo é uma barreira na vida da pessoa ok se vocês usarem como exemplo suas próprias vidas não precisa falar alto nem precisa contar sua história de vida aqui né não precisa testemunhar depois nós faremos uma sessão que você vai tirar tudo isso que corrói que machuca o seu coração aí dentro ok mas veja você agora sabe coisas que estão embarreirando sua vida alguns acham que é isto né alguns acham que é isto alguns acham que é isto eu não vou fazer bem certo o gesto está entendendo então quer dizer o que acaba acontecendo algumas pessoas estão em confronto com algumas barreiras e alguns facilitadores e vocês sabem em que medida uma coisa é barreira agora na vida de vocês e em que medida alguma coisa é facilitadora ok vou pedir para vocês lembrarem de seus amigos que a gente pensa que é amigo e se você já localizou aquele que você pensa que é seu amigo e você faz você continua amigo dele ou amiga dela e ela é uma barreira na sua vida a pergunta primeira é por que você continua sendo amigo dessa pessoa não é aí as pessoas dizem assim eu não sei é porque então ela não é só uma barreira ok algo nela também facilita alguma vida ativa e participativa na sua vida mas assim que ela deixar de ter essa configuração facilitadora fica mais fácil você abandoná-la isso serve para outros relacionamentos também se vocês me entenderam né né então quer dizer mas isto só vai ganhar configuração à medida que eu tiver clara essa avaliação na minha vida concorda então veja o que a CIF quer avaliar em síntese é isto e agora ela vai querer avaliar se essa deficiência ela é leve moderada grave severa são os quatro quatro medidas ok da CIF para a limitação e a restrição o conceito continua sendo o mesmo eu vou ver se a limitação ou a restrição é leve moderada grave ou substancial tá e quero avaliar também se o facilitador ou a barreira ok por enquanto agora tem que ter conceitos positivos e negativos né então eu coloco se a barreira ou se a barreira segue o conceito igual a este aqui a barreira né e o facilitador eu vou ver se é um facilitador leve operado substancial só um minuto fundamental e substancial em termos de conceitos ok aqui este está mais ligado a o facilitador e o outro ligado a barreira então estamos fazendo então estamos fazendo um mergulho direto rápido porque esta é a pretensão da organização mundial de saúde que quem vai agora transmitir o conhecimento da CIF faça isto de forma direta objetiva de tal sorte que de um golpe só a gente consiga olhar esses conceitos porque o que é mais difícil obviamente que é capturar cada um dos códigos né e se existiam outras técnicas mas conceitualmente nós temos aqui então o que pretende a CIF por isto que ela avalia serviço avalia a pessoa e dá indicadores de saúde ok são três os indicadores de saúde reconhecidos pela organização mundial de saúde o primeiro que é um que o Brasil usa muito no IDH mas é o único índice que o Brasil tem para dizer de qualidade de vida e qualidade de saúde atualmente dentro da saúde não outros indicadores fora da saúde que também existem é o que a gente chama de mais vida mais mais anos a vida as pessoas tem alcançado idades mais elevadas então o que a saúde conseguiu até agora no Brasil é conseguiu deixar claro por índices nas pesquisas populações emocionais é que o brasileiro vive mais então o primeiro indicador é mais mais anos a vida ok conseguiu acrescentar anos a vida restando agora dois outros indicadores mais vida aos anos que é um indicador importante porque viver bastante mas viver com uma restrição de desempenho e com limitação de capacidades por conta do ambiente né ou por conta do não cuidado do corpo e de suas estruturas um sofrimento perpetuado na existência né e o outro é mais saúde à vida ok mais saúde à vida então mais vida aos anos mais anos à vida e mais saúde à vida tá de tal maneira que esses indicadores permitem avaliar serviços procedimentos a qualidade da população e portanto o status cultural político e social que uma que uma sociedade que um agrupamento que uma cidade que uma instituição alcançou ok óbvio que de maneira geral nós podemos dizer que o Brasil está muito distante desses outros dois indicadores mas nós conhecemos muitos lugares que são oásis que apresentam esses indicadores esses três indicadores mas também fica difícil de mensurar esses indicadores se não usar um instrumento mundialmente reconhecido a CIF entrou no ar em 2004 foi o resultado de 65 ou 64 países trabalhando juntos países membros foi traduzido em 27 línguas testadas houveram mais de 27 conferências nacionais ou seja dos 64 países 27 fizeram conferências de consenso e consensos internacionais aconteceram acredito aqui salvo posso estar errado porque não me recordo ao certo agora mas próximo de 11 encontros internacionais para consenso ou seja se está trabalhando em várias línguas no universo multissocial multicultural para entender o cidadão a pessoa mundialmente como um cidadão com direito a uma saúde multidimensional a saúde nas suas várias dimensões então saúde é trabalho saúde é estar aprendendo e aplicando conhecimento saúde é cuidar de si mesmo do seu entorno saúde é estar se comunicando saúde é estar se movendo tendo mobilidade ok tendo realmente mobilidade então esses são os conceitos fundamentais agora só para explicar para vocês é que a CIF tem um código então se eu quiser dizer que uma parte do corpo está afetada de forma leve eu faço assim ó B ok se a qual B for deve ter lá uns bem 3.500 B tá então seja que B for seja B1 10 por exemplo B1 10 2 por exemplo que é outro mais profundo quanto mais número tem ele mais específico é quanto menos número ele tem mais genérico ele é ok mas eu vou deixar só o B por enquanto tá então eu ponho B e aqui leve é 1 B.1 aquela função do corpo está levemente deficiente ou deficiência leve da função do corpo ok e assim sucessivamente 2 3 4 deficiência moderada do corpo tá deficiência grave do corpo deficiência severa do corpo tá o mesmo ocorre para estrutura S ponto 1 o número que está sempre depois do ponto é o número que está sendo avaliado em S além disso tem outros dois números que entram aqui na frente que depois nós vamos ver com mais detalhe outros dois números aqui que diz aqui por exemplo qual é a natureza da deficiência física se é uma parte a mais se é uma parte a menos do corpo se é uma descontinuidade de tecido se é um processo inflamatório ok que muda a estrutura o que é que está alterando a anatomia aí tem um número que a gente coloca tem uma tabelinha que é para dizer a localização então põe o número 3 não me não me recordo aqui né mas vamos supor que eu colocando o número 3 eu estou dizendo que é uma parte adicional nasceu com mais um dedo ok né é uma parte adicional no corpo e o último número diz onde é se é anterior posterior direita esquerda tá e localiza em que em que geografia do corpo está a deficiência suponha se aqui então eu coloque 2 e seja a esquerda então eu estou dizendo deficiência leve na estrutura do corpo parte adicional do lado direito daí você fala assim mas e eu vou saber em que parte do lado direito né a parte do lado direito é esse S que já está escrito lá o que é ele entendeu então vamos lá mão S suponha que é mão então é deficiência leve na mão né parte adicional mão direita ok alguma dúvida aí alguma dúvida só conceitual tem alguma tá médio ou tá simples né então tá bom simples dentro das possibilidades D vai acontecer a mesma coisa só que D tem uma complexidade maior se o D nós temos limitação e restrição ok então o D vai ter que olhar duas coisinhas depois do ponto esse primeiro aqui é o desempenho este aqui é a capacidade tá no caso de D então eu vou dizer que eu tenho o o desempenho aqui da pessoa né é leve moderado aí eu vou estar dizendo restrição na verdade mas aqui que eu analiso o desempenho aí vai dar restrição leve no desempenho da tarefa doméstica ok e assim sucessivamente mas no D tem mais dois lugarzinhos pra gravar coisas e esse aqui também de novo é capacidade e D então as pontas são desempenho o centro é capacidade vou explicar rapidinho pra vocês vocês sabem o que que é isso né às vezes no livro confunde é tem coisa que foi feita pra confundir né então a gente vai tentar desconfundir agora quando você tá na clínica você faz primeiro avaliação da pessoa sem nenhum tipo de dispositivo ok faz assim ó vamos supor sem fazer intromissão em área só vou pegar exemplos aqui muito simples que estão dentro da CIF certo então peço pra pessoa andar 4 metros daquela parede até a minha pessoa e aí eu avalio as limitações da capacidade pra fazer essa essa deambulação de lá pra cá ok depois que eu avaliei sem nenhum tipo de ajuda eu dou uma ajuda suponha-se eu dou o andador pra ela tá ok e com o andador essa limitação de capacidade desaparece é aí que eu testo qual é o melhor dispositivo de ajuda para a pessoa então aqui eu avalio aqui primeiro sem ajuda e aqui com ajuda com ajuda sem ajuda dentro da clínica o D é a vida como ela é com todos os percalços com facilitadores você vai ter que capturá-los lá do mundão e aí você vai pegar uma pessoa e vai fazer uma hipótese com ela de como seria a vida dela ela fala assim ó minha mãe facilita muito minha vida olha meu filho suponha esse seu cliente é essa pessoa minha mãe facilita muito minha vida porque ela olha meu filho aí você faz uma pergunta parece óbvio né que ela vai dizer a resposta mas ela tem que dizer e como seria sua vida se sua mãe não estivesse podendo lhe ajudar aí ela fala ah seria uma desgraça mas então a gente descobre o grau de importância que a mãe tem como elemento facilitador não só pela sua presença mas pela sua retirada porque a medição de intensidade tem que ser você dar depois tira